Fala aí gente, tô passando aqui só pra poder explicar um negocinho pra vocês, que senão vocês vão estranhar, né, que no vídeo eu tô com cabelo e sem barba, tá ligado? Sendo que no vídeo passado eu tava carequinha e com barba de muçulmano, então, basicamente esse vídeo ele foi tirado de uma live que eu fiz há uns 3 meses atrás, mais ou menos, no qual eu e a rapariga a gente teve a ideia dela fazer a live no meu lugar, né, aí no caso a live começou com ela meio que passando um trote pra mim, né, me ligando, falando que a casa dela tava pegando fogo, e depois ela entrou no meu lugar e começou a fazer a live, é basicamente isso, eu só quis explicar porque, 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 senão vocês vão estranhar, tipo, ué, esse vídeo é antigo? Sim, é antigo esse vídeo, faz uns 3 meses, e eu resolvi trazer pra cá porque eu gostei muito dessa live, e não, de forma alguma é porque eu estou sem ideias pro conteúdo, tá? Não é por isso, é porque eu realmente gostei da live, tá? Não é porque eu estou sem criatividade, e eu só estou usando a rapariga pra ganhar views, de forma nenhuma, mas, enfim, não sei porque eu botei o óculos, eu sou míope, eu não tô enxergando nada, ainda é tudo preto, enfim, é isso, vamos pro vídeo, tchau, beijo, é nóis! Deixa o like, hein? Se inscreve também se tu não for inscrito, manda pros amiguinhos. Boa noite, galera. Daitrin, aí, Daitrin, entra no VRChat, Daitrin, bora jogar, e chama todo mundo, chama o Neil, chama todo mundo que eu vou jogar. Rapariga. Oi, fala. Quê? Tá pegando fogo? Que porra é essa? Tá, eu tô indo pra aí, pera aí. Gente, já volto, pera aí, na moral. Eu tô perdida. Oi, gente. Que porra é essa? Tu mentiu pra mim, mano? Não. Meu Deus, ela mentiu pra mim. Oh, não, que atuação perfeita, gente. Eu fiquei sem saber o que que era pra fazer. Oi, eu já vi aqui, ela é bom. Que horror! Que horror! Cara, eu nunca vi ela que o VR. Oi, Pado, quer me dar um abraço? Sim? Oi! Ai, tira a testa da minha cara, olha nos olhos. Tô vendo teu peito. O que é isso? Parece um tumor aqui. O quê? O quê que é o tumor? Tá olhando pro meu bigulo? A letra, tem um tumor aqui. Sai, sai. Não olha. Pode olhar pro meu bigulo. Eu não vou, garota. Uhum. Como vai, família? Como vai, vida? Ela tá bem. Graças a Deus, graças a Deus. Uhum. Mas isso aqui tá muito estranho. Oh, para, para. Chamar o careme, chamar o careme. Vai, que tá olhando pro meu amendoim. Ei, que tá olhando pro meu pau. Ô, Kleber, ela tá pegando o meu amendoim. Kleber, ela tá pegando o meu garoto. Oi, me dá carinho, me dá carinho. Oi, 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 tudo bom? Olha que bonitinho. Saúde. Pega no meu pau e dá o grude. Ô, grude. O que foi? Tá bonitinho. Não pega no meu amendoim de novo não, senão é uma porrada estrada. Ô, 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 sai, sai. Sai, 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 sai. Eu vou desenhar, hein. O que é pra desenhar? Desenha, desenha. Bonito, desenha bonito. Faz o bonito, faz o bonito. Mas tem que ficar bonito, tem que ficar bonito. Se ficar feio... Bota o mapa de teu roupa pra paririnha. Isso, bota o mapa de teu roupa pra paririnha. Já ficou feio, já ficou feio. Mas não é muito mais. Eu vou te desenhar. Caralho, tu é muito boa. Meu Deus do céu. Desenha, você é o que? Caralho, mas ela é igual a mim. Ela é bonita igual a mim. Só que eu sou um pouquinho mais bonito. É mais gostoso pegar aqui, ó. Pega dois só. Dois é mais legal. Pega dois. Agora desenha uma rola com os dois braços. O quê? Opa. Isso daí é uma dupla rola. É uma rola alada, que tem asas. Cadê o Kleber? Ele falou que me dá comida, eu tô com fome. A gente tá vendo um mapinha de terror pra gente olhar, pra gente não ficar aqui parado. Entendeu, Rebequinha fofinha, bonitinha? Entendi, menino. Eu tô com a droga. Ah, muito obrigado, Rebequinha. Você é tão bonitinha. Oi, olha como eu tô bonitinha. Eu tô bonitinha agora, parede. Dá um abraço. O que eu vou fazer, gente? Não tá cheirando pipoca. Você tá fazendo minha pipoca? É no meu responde. Ih, eu ouvi o barulho de melho que ele tá fazendo. Olha a minha bolsinha. Olha a minha bolsinha. Olha as unhas de ouro. Olha que fofo. Isso aí é coisa de rica. Já viu? Tem um ursinho aqui no braço, ó. Eu vi. Um feto. Ele vai me dar pipoca. Cadê? A boca. Ah. Ele tá te dando pipoca na boca. Eu tô com fome. Ai, que amorzinho lindo. Olha que amorzão. Oh, que nem um namorado desse. Olha o tamanho da bunda dele. Oh, porra. O que que tá fazendo o meu amendoim? Tava vendo a live aqui pra ver aquele homem? Você vai pegar o meu amendoim? Caralho, manda um beijo pro Kleber. Beijo, Kleber. Fala assim, ó. A Inil mandou um beijo pra você. A Inil te mandou um beijo. O quê? A Inil te mandou um beijo. A Inil, ele falou que te ama. Ah, também ama. Uma lolizinha. Meu Deus do céu, gente. Ainda não. A Inil. Oh. Dá pipoquinha também? Coloca a mim, dá pipoca. Dá pipoca. Essa é a meu. Dá pipoca. A varigueira. Não fala assim. Manda um passinho, manda um passinho. Quero ver tu dançar. Como assim, passinho? Manda uma dança. Você tá travando tudo. Igual a... Igual a... A Niko. Não, mas... Se movimenta. Movimenta a cabeça também. Também. Se movimenta a cabeça, o corpo também mexe. Aí, ó. Só tô... Não, aí ela sarim, então. Filho da puta. Eu acredito que tu ia dançar pra caralho. Eu vou dançar no espelho. Cadê o espelho? Eu vou dançar no espelho. Eu vou dançar. Comeu o cucumelo. Parabéns. Oi, rapariga. Acho que sim. Sou safã. Eu... Não... É, valeu. Eu não sei o que eu falo. Ela ia falar, ela ia falar. Eu que sou safã. Ela ia falar assim, ó. Muito brincando. A doquinha. Olha a rapariga da carinha em todo mundo. Olha que foxinha. Mequinha, abraço... Abraço em todo mundo. Não abraço o pato, não. O pato é chato. Não sei abraçar todo mundo. Agora me dá um beijinho na testa. Agora fica me lamber. Eu não. Para estragar a minha mão de pão. Fala para ele que você não tinha que se não ir de graça. Eu vou meter a porrada a mim. Ai, Neil. Oi. O Kleber falou que te ama. Eu escutei ele falando alguma coisa de porrada. Não. Era para mim não, né? Não, não. Para você não, para você. Ele só te ama. Cadê? O que é que eu também amo ele? Arrada um pouquinho para cá, porque eu estou dando tranquilo. Abre a boca. Arrada para cá um pouquinho. Ai. Você está bem amestado. Olha que estranho, gente. Ô, Cezão. Opa. Onde você estava? Eu estava tocando a banheita. O quê? Opa. Estou tocando a banheita. Não pode fazer isso. Com pano leite. Não, banho, banho. Não. Banho, banho. Não, não pode tomar banho. É, eu só não lavo o pé, não. Não, o pé tem que lavar, mas não pode tomar banho. Mas eu sou um sapo. Por isso mesmo? O sapo não gosta. Mas eu não lavo o pé. Não, tem que lavar. Mas eu não lavo porque eu não quero. Mas tem que lavar o pé, eu lavo o meu. Mas eu não quero. Mas tem que lavar? O bicho do pé é assim. É. Mas eu não quero. O pé é assim. Não lavo, não lavo. Se tu não lavar o pé, o bicho do pé vai te pegar. O bicho do pé é o arradinho? É. Aí seria bom, seria bom. Talvez. Tu vai ficar dando porrada? Só que meu braço tá cansado, senão eu te meti uma porrada aqui agora. Ih, tadinho. Tá maluca, porra. Tadinho, tadinho. Tu vem me bater só porque eu tô com preguiça de levantar o braço. Vou soltar o teu olho. Tem um percoção que fica caído no chão. Vou te tacar uma banda. Só uma banda. Te dá um percoção só pra ficar ligado. Não fala isso. Olha ali, olha pra trás. Ah, perdeu. Vem aqui. Como é que tira foto? Como é que tira foto isso aqui? Aperta o botão de ESC e lá embaixo tem câmera. Hum, em qual que aperta? Pega a câmera aí. Foto. Ah, eu tenho a câmera. Ih, eu tenho a câmera. Agora segura ela. Segura ela e aperta o gatilho. Quem quer comigo? Agora tira que entra as fotos pra encher o PC do Kleber. Vai. Tira muita, tira muita foto, muita foto. Deixa o PC dele cheio de foto. Isso. Tira várias, tira várias. Tira de todos os anos. Deixa eu citar na outra. Isso, isso, isso. Como que dá as fotos? Depois ele vai ter que apagar bêbado. A leite dele tá aqui, ó. Tu tava tirando foto da gente e era o contrário. Vem aqui. Agora sim, agora sim, ó. Tira várias, tira várias. Tira muita, muita palha. Tira o PC dele. Isso, tira várias. Olha pelo lado dele, tá? Faz um barulhinho enquanto tira. Não tá fazendo sal nenhum. Tá fazendo barulho? Não. Então eu acho que tu tá tirando errado. Porra, eu não sabe nem usar o iPhone. Dança com o saco. Dança com o saco fora. Tá dançando com o saco. Com o saco vai se embora. Dança com o saco. Com o saco fora. Pegar no meu saco. Com o saco vai embora. Está dançando com o saco. A fraldinha dele. Tô vai ficando olhando pro meu amendoim toda hora. É porque é estranho. É estranho. É bonito. Isso já é uma beldade. Isso aqui é coisa vinda de Deus. Tem que saber disso. Coisas bonitas assim não se pode ser tocada todo dia. Tem que se tocar às vezes só. E bem pouco. Por poucas pessoas. É tipo só o Samuro que toca. Mas eu já to aqui. É Samuro. Aqui ó. É proibido, é proibido, é proibido. Eita, o que é isso? Ah filha, Zezão, olha a tua filha ali ó. Olha a tua filha. Olha a minha filha. Zezão! 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 Ah, você é um desgraçado. Aquela vozinha de lolizinha lá, né? Nossa, é um desgraçado. Isso é homem? É um homem, rapariga. É homem, é homem, rapariga. Eu cheguei, daí tava fazendo vozinha de lolizinha, eu falei, olha que lolizinha fofa, daí que eu nado. Faz vozinha de lolizinha aí, faz vozinha de lolizinha. Você é vozinha? Eita, pô. É uma menina. Fala com a rapariga com a vozinha de lolizinha, fala. Oi rapariga, tudo bom? Meu Deus, é uma menina. Fala mais. Ah, eu... De alguma coisa. Eu tô aqui, eu... Tava... Tava olhando pra live também, eu tô... Tio! Um beijo aí pra... Pra live. Tio! Tudo bem, mano? É isso aí, como vai? Ai, que vontade de dar um soco na cara, né mano? Vontade de te esmurrar na porrada, mano. Tio! Porque eu juro pra você que eu pensei que eu falei, nossa, olha que fofinha daí. Ela tem um pinto. Ah, mano, você tá trolando, mano. Tio! 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 Tio!